Olá, malta! E sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vlog aqui especial no canal dos WF Games. Assim que temos um grande, grande anúncio para fazer para todos vocês aqui no canal. Ora bem, eu e o Goodfella, de acordo com aquilo que tínhamos falado na última semana, a propósito de todas as lives que fizemos, nós íamos voltar à nossa campanha do Rome 2 em co-op, o que estávamos a fazer juntamente com os arvernos e os visitamos, íamos regressar na próxima sexta-feira com uma live à mesma campanha. Todavia, o que é que aconteceu? Porque houveram grandes confusões desde o meu próprio computador, por ter de save files, aos próprios save files, quando o computador foi para arranjar, espero que vocês levem-se a lembrar bem disso, aos próprios save files da cloud não estarem disponíveis para a gente fazer download e continuar a campanha, por alguma razão nós não conseguimos fazer reload da nossa campanha e recomeçá-la. Assim sendo, nós vamos ter, obviamente, que parar essa campanha, essa campanha já estava preparada há bastante tempo, mas não vamos poder continuá-la, vamos é recomeçar uma nova. E em que é que vai consistir essa campanha? Essa campanha será no Thrones of Britannia, ambos achamos que é um jogo que ainda temos que explorar bem, e sendo o mais recente do VOR, será uma boa ideia de explorá-la em conjunto também, para continuar a promovê-la aqui no nosso canal com novas campanhas. E por isso decidimos fazer uma co-op entre nós. Decidimos fazer uma co-op viking, digamos assim, entre duas fações vikings, uma delas o Sudrear, que são um dos reinos vikings dos mares, que é possível jogar na campanha. Outra é com a Anglia Oriental, que é uma das fações dos grandes exércitos vikings, dos genres de Ragnar Lothbrok. E eu irei jogar com o Sudrear, e o Goodfella irá jogar com a Anglia Oriental, isto foi o que nós decidimos, e portanto iremos conquistar as ilhas britânicas para o poder viking entre nós jogadores. É uma notícia muito boa, e vem acompanhado com duas outras boas notícias. Uma delas é que basicamente o episódio do estreio desta co-op irá ser em live, em formato live, portanto irá substituir aquela live que estamos a começar a fazer do Home 2, que nós já vemos que nos visitamos. E será portanto na próxima sexta-feira, malta, dia 24 de Agosto, e entre as 3 da tarde e 6 da tarde de Portugal, o horário de Brasília é das 11 da manhã às 2 da tarde de Brasília. Por isto, juntem-se a nós, para verem a estreia desta nossa grande co-op. E a segunda boa notícia, malta, é que nós conseguimos arranjar uma forma de manter relativamente frequente, aqui no canal, o lançamento do vídeo. Como vocês sabem, é muito difícil manter uma programação acertada quando estamos a falar de uma co-op. Porque uma co-op é uma campanha multiplayer, e isso exige que duas pessoas estejam simultaneamente a jogar. E como sabem, pessoas que têm trabalhos diferentes, vidas diferentes, têm horários diferentes, obviamente também. E por isso é difícil encaixar completamente os horários em si. Por isso mesmo é que nós não conseguimos capturar a nossa campanha do Home 2, causar vermos a que nos visitamos com mais frequência. Todavia, nós conseguimos arranjar um acordo, e o acordo que fizemos é que, pelo menos uma vez por mês, nós iremos lançar um vídeo desta campanha, com uma possibilidade, no máximo, de dois vídeos por mês, nos meses em que conseguimos fazer isso. não há um horário próprio para esta campanha. Eu irei, todavia, lançar, no episódio novo desta campanha, todos os domingos, em que for possível gravá-la. Portanto, pelo menos um domingo por mês, vocês podem ter a certeza de tirar um tempo de um novo vídeo desta campanha. O vídeo de agosto, é já, conta já com o Moda Live, ao primo. E depois, em setembro, sairá um novo episódio, e em outubro, por aí fora. Até esta co-op estar terminada. Eu pensei também que isto é uma boa forma de celebrar os seis anos aqui do canal, porque nós estamos a chegar precisamente a essa altura. De 1 de setembro, o nosso canal faz seis anos, e me parece quase irrealista pensar que nós já chegamos tão longe aqui na história do nosso canal. E acho que não há melhor maneira de celebrar os seis anos do que fazer uma co-op com aquele que é certamente o nosso parceiro mais fiel e mais como é que eu quero dizer, amigo, aqui na nossa história do YouTube nestes seis anos, que é o grande Goodfella. E nós somos todos acerca disto, somos todos acerca de criar relações, de criar contactos e redes de contactos entre nós aqui no YouTube e com vocês e com outros YouTubers, sempre que possível. e por isso, isto serve para celebrar sem dúvida a história do nosso canal, estes seis anos de história com esta co-op, que será então todos os meses, pelo menos um episódio aos domingos, sairá aqui no canal, pelo menos um domingo por mês, na possibilidade de haverem até dois nos meses que sejam mais relaxados e que a gente consiga arranjar mais tempo para gravar em conjunto. E basicamente é isso, malta. Não se esqueçam então de ver a live de estreia, será na próxima sexta-feira, das três da tarde às seis da tarde horário de Portugal, horário de Brasília, será então das onze da manhã às duas da tarde. A não perder. Esta grande co-op de estreia aqui no canal com Sudariária e Angola Oriental no Total War Saga Thrones ou Britannia com o grande Goodfella. Não percam, malta. Não se esqueçam de acompanhar as outras séries que também estão a decorrer no canal deste momento. Ao sábado, já sabem, Part of War com Prússia. às quartas-feiras e lá poderão encontrar e votar. É isso, malta. Muito obrigado. Espero que tenham gostado então deste vídeo do anúncio. Espero que não sejam boas-feiras para vocês. Fiquem bem. Beijo, abraço, muitos palhaços e até à próxima.